Fala pessoal, é Manuel aqui do canal Mano Guitar, sejam todos bem vindos aqui ao nosso canal Hoje mais um vídeo sobre Onix, mas vai servir para outros carros também que tem o câmbio manual A gente vai bater um papo sobre É interessante pisar no pedal da embreagem antes de ligar o carro? Sim ou não? Se você já quiser, já coloca aí no comentário para a gente bater um papo sobre isso Então se liga aí depois da vinheta Bem pessoal, aqui você tem o pedal do acelerador, do freio e da embreagem O carro está um pouquinho sujo, mas não vem ao caso, eu estava na praia, não tive como limpar ainda Mas vamos trazer esse tipo de informação para vocês O que eu quero dizer para vocês é É legal você, antes de ligar o carro, apertar o pedal da embreagem? É verdade, quer dizer, às vezes não Bem pessoal, na minha opinião sim Por quê? Porque quando você vai dar partida no carro Quem é que vai fazer com que o motor gire? Você sabe? Se quiser pode pausar e colocar aqui nos comentários É um motorzinho elétrico pessoal Chamado motor de partida ou motor de arranque Nesse motor de partida ele tem um pinhãozinho Uma engrenagem pequena Que sincroniza com os dentes do volante do motor Que não é esse volante aqui É o volante que faz o motor girar Tá certo? Esse volante aqui é para a direção Da direção do carro O volante que eu estou falando é esse aqui Que eu estou colocando aqui no carro Então somente esse motor de partida Pequenininho é responsável por vencer a inércia do motor O motor por si é pesado Tem seus elementos internos Tem os pistões Tem a própria compressão de dentro do motor E além disso Ainda tem a transmissão Tá aqui ó Uma caixa de marcha Que faz com que você consiga desenvolver com o carro Marchas mais fortes e marchas de desenvolvimento E por que eu estou trazendo essa introdução para você? Porque quando você dá na chave aqui Tá aqui na chave O que é que acontece É A bateria manda Tensão lá para o Motor de partida Que por sua vez Vai fazer com que O O volante né Do motor Ele gire E aí Vai chegar a centelha lá na vela E vai acontecer a explosão E o motor vai girar Porém Vai chegar o tempo que esse Motor de partida Ele vai se desgastando A própria bateria também vai perdendo a sua eficiência E aí Não é legal você Dar uma ajuda Para o motor de partida Como é que você vai fazer isso? Vai fazer isso Apertando ali ó A embreagem Beleza? Apertando aqui até o fundo Como é que você vai fazer isso? Vou desligar o carro aqui ó O carro tá desligado Você vai colocar aqui ó O câmbio Na posição aqui neutra Ok? Não coloque ele em marcha não Que aí pode Ocorrer algum acidente aí Então coloca ele em neutra Tá ali a embreagem ali ó Pisa até o fundo ali ó Beleza? E dá na chave ó Então fazendo isso aqui O motor tá livre Tá desconectado Da caixa de marcha E aí você vai conseguir ó Beleza ó Uma partida mais suave E aí você pode soltar O pedal da embreagem Vai desgastar demais a embreagem? Vai não Porque isso é rápido Você não precisa ficar com o pé em cima da embreagem não E aí sim você pode fazer a troca de marcha Beleza? Pra sair Então na minha humilde opinião Vale a pena sim Alguns motoristas Taxistas Sempre fazem isso Já são experientes E fazem isso E pronto Carros como o Ford Ka O HB20 Fazem isso Lógico que no manual Tá dizendo que é por questão de segurança Justamente pra você não engatar Primeiro aqui Já dá na chave E o carro tá engrenado E você bater no muro Por exemplo Mas também Pra não gerar um desgaste Excessivo em elementos como bateria Motor de partida No próprio motor né E o desgaste na embreagem vai ser mínimo Porque isso é rápido Não, nada a ver irmão Se você concorda Ou discorda Coloca aqui nos comentários Que é pra gente trocar uma ideia Sobre isso Beleza? Grande abraço E até a próxima E até a próxima